Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beth, sejam todos bem-vindos ao meu canal, como prometido estou de volta e a receita de hoje é simples e fácil, é um bolo de linho verde e se vocês gostarem desse vídeo curtem aqui embaixo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no meu canal não se esqueçam de ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo vocês serem notificados vamos para a receita? Eu deixei separadinho aqui todos os meus ingredientes, não se preocupe em anotar a receita agora que vai estar lá na descrição do vídeo para vocês e eu tenho aqui milharina, ovos, aqui eu vou trabalhar com milho, milho de espiga pode fazer com de latinha, mas não vai ficar tão bom aqui tem leite e eu misturei aqui leite de coco, óleo vegetal, açúcar refinado e fermento químico agora eu vou bater por 3 minutos, o leite com leite de coco os ovos o óleo o açúcar e o milho verde vou bater isso aqui tudo por 3 minutinhos eu bati aqui por 3 minutinhos, agora eu vou acrescentar a milharina e vou bater bem rápido, apenas por 30 segundos, não é para bater muito, tá gente? bem rápido, e com o liquidificador ligado eu acrescento o fermento aqui gente eu untei a minha forma com manteiga e polvilhei com a mesma milharina essa forma aqui é de 20 por 30 fica assim, bem riquido mesmo meu forno já está aquecendo a 180 graus por 10 minutos vou levar o meu bolo para assar de 35 a 40 minutos depois eu volto com o resultado do bolo para vocês E aí E aí E aí O que é isso?